Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia! Olha só quem está aqui no lar hoje, os nossos queridos espíritos guias que vieram como evento Dias de Arco-Íris. Já estou aqui com o meu look, eu já tenho a calça, a capa eu já tinha e o fone. Olha que lindo, gente! Ai, maravilhoso, né? Mas então, olha só, aqui no lar temos dois arco-íris. Lembra que eu falei no vídeo que em determinado horário ia ter dois arco-íris? Então temos aqui dois arco-íris e as serinhas para coletar são coloridas. E quando a gente está aqui, o nosso rastro fica colorido, tá vendo? Então é isso, vamos ver quais são as missões de hoje. As missões são obter 30 flagramentos de luz, encontre as velas no fim do arco-íris do Vale do Triunfo, meditar sobre o arco da Cidadela e reviver essa memória espiritual no Vale. Essa memória é muito chata de reviver, mas bora lá! Tudo no Vale, então vamos para o Vale do Triunfo. Tchau, tchau! 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 Essas são as missões de hoje, espero muito que tenham gostado. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, segue na Twitch, me segue lá no Instagram também. Lembrando que hoje, meio-dia, vai ser um vídeo novo no canal mostrando a localização... Ah, localização não, mostrando os riscos cosméticos da nova temporada, então se você gosta disso, fica ligado que eu mostro com detalhes e também os valores. Muito obrigada pela companhia de todos e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!